Olá, Carneiro ou Aris, esta é a sua leitura de Taru para o mês de Novembro de 2016. Esta é uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazada.com e eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. Este mês vai ser assim um bocadinho curtinho, porque eu tenho outros projetos e outros vídeos nos quais tenho que trabalhar nesses outros projetos e nesses outros vídeos. Este mês, Carneiro ou Aris, para si, isto vai ser princípio, meio e fim do mês. Vão ser três cartas e eu vou usar o Crisalis Taru. No princípio do mês, a carta que saiu foi o Nove de Pedras ou Nove de Pentáculos em Embraios Tradicionais. Isto é uma altura no princípio do mês Carneiro ou Aris em que você vai sentir a necessidade de estar sozinho ou de estar sozinha e também de trabalhar nos seus próprios projetos. Há coisas que você precisa de fazer, há coisas que precisam de ser feitas, de serem resolvidas. Portanto, você sente aqui a necessidade de não ser chateada, nem chateada por ninguém e sente a necessidade de estar sozinha, de tratar de tudo aquilo que necessita de ser tratado. Depois, a meio do mês, talvez até uma altura em que você precisa de solidão para pensar, eu diria até para pensar sobre a sua relação. Porque no meio do mês temos o Dois de Espelhos ou o Dois de Copas Embraios Tradicionais. Esta é uma das cartas que é chamada a carta da alma gémea. Portanto, no princípio do mês você está sozinho ou sozinha e depois, no meio do mês, já está com o seu namorado ou com a sua namorada ou com o seu esposo ou com a sua esposa. Se não for isso, é estar com um amigo ou com uma amiga de quem gosta muito, porque almas gémeas são de todo o género, não necessariamente românticas, mas esta é uma carta realmente em que é assim um bocadinho mais direcionada para a área romântica. Você está a passar tempo com o seu marido ou com a sua esposa ou com o seu parceiro ou parceira e já não está sozinho, já está, mas sente-se bem com ela ou com ela porque teve essa possibilidade de estar sozinho no princípio do mês. Se não for isso, isto é uma parceria. No princípio do mês você estava a trabalhar, isto em termos profissionais, estava a trabalhar no seu próprio projeto ou no seu próprio hobby ou trabalhava em termos de carreira, trabalhava para si e depois talvez no meio do mês tenha realmente, esteja em conversações ou esteja a falar com alguém com quem há a possibilidade de fazer uma parceria mesmo até a nível de negócios, uma pessoa com quem você se sente muito bem, uma pessoa que tem os mesmos tipos de objetivos que você tem e vocês mais ou menos caminham na mesma direção e sentem-se muito bem um com o outro e assim isto já não teria nada a ver com a área romântica. No fim do mês, carneiro ou aris, temos o sete de espelhos ou o sete de copas em baralhos tradicionais, isto é assim. Isto é você a sentir-se um bocadinho perdido ou perdida. O sete de espelhos ou o sete de copas normalmente indica que há várias escolhas à sua disposição e você tem que tomar a melhor, tem que fazer a melhor escolha possível mas há escolhas que são boas e há outras escolhas que não são lá muito boas. Neste caso, eu diria que é aqui uma ilusão que foi desfeita porque é que eu digo isto? Porque o espelho aqui atrás está quebrado. Uma ilusão relativamente ao amor que foi desfeita uma coisa que você talvez não compreendesse há algum tempo e agora já compreendo no fim do mês de novembro de 2016, carneiro e mesmo assim agora tenho que fazer uma escolha qual é a melhor escolha possível. Você não sabe muito bem qual é a melhor escolha possível está assim um bocadinho perdida ou perdida. Depois, se for em termos profissionais é, ou seja, julgava que no meio do mês tinha encontrado a parceria profissional perfeita mas depois no fim do meio do mês tinha encontrado a parceria profissional fabulosa depois no meio do mês há uma ilusão que é desfeita e agora há uma escolha que tem de ser feita e você não sabe muito bem o que é que há de escolher. E pronto, carneiro, esta é a leitura que eu tenho para si ou carneiro ou aris para novembro de 2016 esta é uma leitura muito geral se quiser uma leitura privada por favor envia um e-mail para duniazada.gmail.com eu terei todo o gosto em trabalhar consigo. e tudo para o próximo vídeo